Uma operação policial no Rio de Janeiro resultou na morte de oito pessoas. Segundo a polícia, eram criminosos. Eles foram baleados durante um confronto na comunidade da Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, zona norte do Rio. A polícia afirmou ainda ter apreendido uma grande quantidade de drogas, sete fuzis, 14 granadas e quatro pistolas. A operação reuniu, além da Polícia Militar, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Segundo a Fogo Cruzado, plataforma digital que registra tiroteios no Rio e é altamente crítica à letalidade das forças de segurança cariocas, esta é a operação policial com mais mortes até agora este ano. A Polícia Militar afirmou que os agentes estavam à procura de criminosos do Jacarezinho, primeira favela escolhida pelo governo do estado do Rio, para lançar o programa piloto Cidade Integrada. Entre os alvos da operação estava Adriano de Souza Freitas, conhecido como Chico Bento, um dos principais traficantes do Jacarezinho, que teria se escondido na Vila Cruzeiro, segundo a imprensa local. Chico Bento havia escapado de lá em maio do ano passado, quando a favela viveu a mais sangrenta operação policial da história do Rio, com 28 mortes.